Gostaram do bolo? Nem um pouco, né amiguinhinho? Tudo bem? Hoje eu vou fazer um bolo. Hoje nós vamos fazer um vídeo do Boku com o cabelo preto zero com o cabelo amarelo. Então bora fazer o bolo, né? A gente vai estar aqui. Primeiro, filho, tem que quebrar o ovo. Ovo. Deixa eu ver se tá pegando certinho. Tá com pelo, papai. Tá mesmo. Aqui também. Ó, e mais perto. Ó, amiguinhos. Primeiro, quebrar o ovo. Vem aqui. Aí, amiguinhos. Papai! Deu certinho. Foi na minha... Pai, vem aqui. Você tá bravo comigo? Outro dia, pessoal. Amanhã eu não posso ir assistir na minha cabeça. Eu jopei toda a frota da minha mano lá. E acordei. Deu um tapa na minha cabeça com o ovo. Isso é a liberdade. Vamos lá tomar banho, vem. Eu disse que era ovo. Eu falei que era ovo. Então calma. Eu disse que era ovo. Mas eu te enganei. Vem aqui no sol. Vem. Aproveitar que tá quentinha a água. Vem lavar a cabeça. Vai, pai, joga na sua cabeça, vem. Eu disse que é siriana. Ele é siriana mesmo. Vem. Desculpa, pai. Eu disse que é verdade. Hã? Eu disse que é verdade. Solzão, amiguinhos, ó. Vem, cara. Como que você era que ia lavar o ovo desse jeito? Eu disse que o pessoal sabia que o dia da balada que voou é bem grande desse tamanho aqui? Ela tá lavada aqui e é o que vai tomar na bola, né? Você viu no vídeo passado, né? Isso, vídeo passado. Vamos tomar na bola. Vem, ela vai então. Baixa a cabeça. Baixa, pai. Vai jogar bem devagarzinho. Vai, passa a mão. Ô, papai. O quê? Nada. Dá tchau para os amiguinhos? Tchau, amiguinhos. Gostaram do bolo? Nem um pouco, né, amiguinhos? Tchau.